aqui correndo é é um pro lado do outro ah derrubou é corre atrás dela agora ai agora ele vai ela foi pro gerador mano vai ajudar a fazer ai ela foi bisonha mas foi pro gerador ele já sabia foi direto ali pra aquelas graminha ali que vai sair a hatch ali a hatch vai sair aqui vai não é aqui não por causa que tem um gerador aqui é ele procurando vocês tá procurando a hatch não está aqui é mas esta vez algo é diferente ele está ele procurando procurando eu estou acertando agora eu tenho que ser as palavras me mudaram como o sangue por um vinho para escapar do o adrenalina ele não ele não está vendo mesmo ele não está vendo mesmo i hope i hope that one day the fog will part deixa não acho que não é adepto não é porque ele botou o perk de cravar as portas né é ah cara eu vou matar então não é adepto olha onde ele está lá na frente será que eu encontro uma hatch aqui né ah ele já passou por ai só sobrou o Nicolas na partida? só só eu estou me arrastando daqui o que ele ainda não estava me encontrando fica Iron Maiden aqui né e aí Flávio já já entrou no jogo? ah estou citando Iron Maiden aqui no comecinho chique hein eu não gosto cara de Iron Maiden eu gosto eu não gosto muito não mas eu gosto dessa música gosto mais três músicas pior que se ele não tivesse tonelada a gente ia ganhar hein eu vim procurar lá e eu não estou mais lá eu estou aqui eu estou aqui já acho é é é acho que ele foi jogar o jogo lá Ah, então eu pensei que o negócio tinha queimado Eu pensei que o meu negócio tinha queimado aqui Não, nem reconhece o controle Eu conecto, ele liga, mas nem reconhece Tá aqui assim também Da outra vez foi uma briga do cara Eu tive que instalar um drive manual E eu tenho um resave daqui E também não tá reconhecendo ele Eu pensando que queimou, é que bosta Não, cara, esses controles é chato pra configurar, cara Não, mas é do Windows 11 Porque no 10 eu colocava ele e reconhecia na hora Não, no 10 também eu tive problema Mas eu não tive não Cara, eu nunca tive problema com controle no computador, mano Qualquer um que eu colocava sempre funcionou Cara, é os dois originais da Microsoft que eu tive Eu tive problema Os da Sony não É PC Game, como é que você tá amando? Ah, o meu é aquele da Knop Ô, Nicos, terminou, Nicos? Esses genélios funcionam bem pra caralho Então, o da Microsoft tem uma bosta Você tem que colocar a drive manual e apontar, não sei, pra casa do caralho Então, Jacques, era o seguinte Aqui, aqui eu jogava Tanto sem fio como com fio No Windows 10, no Windows 11 Com fio, direto no fio Eu jogava no fio, né, Vá? É, no fio Sentado no fio Então, aí Aí depois de um tempo Aí, aí depois de um tempo Ele parou Sumiu Sumiu o Receiver Sumiu tudo Essas autorizações do Windows, pô Cagando tudo Tudo, 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 tudo E eu pensando que queimou Tomara que não queimou mesmo, não Tamo pedindo 250 conto Na porra de um Receiver É cara, é cara Foi 100 reais o meu Receiver Com o controle original do Xbox Comprei de Renew Caramba, mano Quando eu comprei o Receiver O meu eu paguei 50, então Pois é Mas ainda bem, não é Bluetooth Ele funciona direto no Bluetooth No PC É, mas eu tenho Bluetooth Também no PC E tenho Não, Wi-Fi não Tenho Bluetooth só Mas o controle de Xbox não Então, mas é o seu 360, né O meu é o do One O One S O último que saiu antes do Series De play, de play ele reconhece De boa De play reconhece Eu tenho um de play 3 também Tá guardado ali Tá na moita Eita, chuva É o caçador, hein? Já? Ah, é mesmo Você é novato Novato eu não sou, né? Sou nessa conta Então, nessa conta Eita, caçador Tá fazendo uma raiva da porra Ves, Matheus Diz aí Tá doido Aquelas armadilhas Não, espera Deixa eu arrumar o PC Vocês vão ver Eu vou voltar a jogar com vocês Daí vai estar certinho Daí vai estar certinho a conta A gente pode fazer aquilo lá, né De A gente tirar um dia Pra gente ficar Cada um jogando uma de killer E de sobrevivente, né? Tá Só não pode jogar com o Oliveira É Não, é bom O Oliveira A gente não joga Ah, a cria pela ação demais Tá dando Não, mas a gente Não, mas o dia que o Oliveira Jogou, cara Foi dois minutos, velho De partida Né? Levou todo mundo A gente era noob, ali Agora a gente não vai ser mais noob, não Para de noob Ali era eu só na época Eu também Tinha que dar uma gente Chamar ele pra jogar Fortnite, mano É mesmo A gente vai jogar, pô Fortnite Não ia jogar porra nenhuma Mas a atualização nasceu, né? Ah, já atualizou tudo aqui pra mim o jogo Depois eu vou entrar pra ver Pra mim não atualizou, não Não atualizou, mas tava sem servidor Foi uma atualização de 20 GB Depois uma de 700 MB Não vai nem fudendo, velho Calma na loucura Esse computador dessa porra não tem bluetooth, não Já abriu o bluetooth, já abriu o circuito E se eu comprar uma placa que tem wi-fi, aí ele pega o controle que é wi-fi também, igual no bluetooth, fica diferente? Pega não, porque aquelas placas que tem wi-fi já vem com bluetooth integrado Então, eu tô ligado Aí, qualquer um pega, e a minha é essa daqui não tem E eu tenho uma alfabetização que eu coloquei Oi Você tá entrando mesmo ali, né? Quando eu montar o kit eu vou anunciar isso Se eu vender o kit eu compro uma melhorzinha Ah, meu É, eu também tô sozinho Mas se eu não vender, eu tô usando Mas se eu não vender, eu tô usando Essa teste perfeita até agora Olha o Ivo lá, não erra ninguém, viu? Vai dormir Tô preso, tô preso Ah, você tava junto no Jem, mano roubeu Tá invisível Tá invisível Tá invisível UR, ele passou direto E elaki Eita, eita 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 Oce Esse é, mãe Tá vir no Jem dele, tá vir no Jem dele! Eu tô meio longe Eu acho que eu tô longe Calma Calma Não cibola Ele tá vindo Ele tá vindo nervoso Ele não sei porquê Alguém chamou ele com uma loucura Eu tô fazendo um do meio ali O do primeiro andar lá na torre O Branzão voltou pra lá O Shoney tá aqui embaixo Eu tô vendo o vermelhinho ali É noob em Se não apelar Eita que foi Essa aí foi da hora Vou errar nenhuma Teste chato da pega de fazer E ele tá comigo aqui É no meio né Me deixou parece Vamos deitar Fecha aí Vamos deitar O Shoney tá por aqui Ele tá no meio comigo Ele tá no meio Vou dormir até amanhã Ah não tome outro Um bala aqui tá tarde Tá na hora de correr Tá saindo o DVD pra jogar com a gente Não é? O cachorro pra jogar esse jogo Fica realizando um velho Olha ele tá no velho E malizando a rovinha também Eita Não é? Não é? Não é? Se chegar na minha vinha O cara já se lascou já Tô indo pra longe É, eu também tô Peraí que tem uma armadilha aqui Ele botou a armadilha nos matinhos Olha ele colocou a armadilha na janela também Na cama Que se lascasse foi? Aquele que se machuca quando acaba de usar Se cura então? Cadê o gerador? Não, bora fazer o gen? Bora, bora Bora, peraí Realizar tudo Não, pô O gen, o gen Eu quero realizar Eita Agora Agora bem-vindo pra cá Agora é melhor Pegou Pegou o Mateus Eu tiro Tira mesmo Tá pesado, filhão Tá pesado, é? Cabrinho faz feita, hein? Caramba Minha flecha Ah Oh Rick, ele tá vindo aqui pro meio Pode ir lá Beleza Ele tá camperando aqui, eu acho Tá perto, ele tá perto É, tá subindo a barrinha aqui Ih, as pessoas estão indo Isso que eu falei A cabana tá socada de armadilha Tomei Essa da armadilha da Dana é foda Eu só uso ela Pra desarmar a porra da armadilha e dar Dana É melhor deixar logo Corre, 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 corre Tá, não, tá ocupando a armadilha ali É, uma armadilha aqui na frente Na frente? É, na frente da dela Ih, ele tá vindo aqui, hein? Esperando o Rick Esse gene amarelo aqui, quem que colocou? A bomba? Foi Rick Eita porra Faltava um milésimo pra terminar essa merda Porra pra lá onde que eu tô indo Vai lá, terminei, ele não bateu lá não Tá aí Vai encostar naquela porra Ih, você acha que o seu tá ali Ih, que tem problema com gás Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Seu tá indo aí agora Aonde? No meio? Não Deixa eu ver Tá indo no cantão Eu sei se tirar Ele colocou alguma armadilha aí perto de tu? Não, aqui não Isso, tem que ter uma armadilha aqui E aí Aqui mesmo Vai me curar aqui mesmo então Ele tá lá que você está lá Centraliza as suas costas Fica aí parada Não corre ninguém Agora corre Pegou? Ele tá vindo Eu quero abrir o portão e chamar na loucura Agora vamos procurar outro gênio Porque ele tá ali Aqui ó, vem cá Cadê tu? Eu tava contigo agora Sim, eu fui pra onde? Pra frente hein Parece Oxe, era um forte mano Ele vai passar por aqui Tá olhando, visurando Não me viu, não me viu Mila Esquei Me lasquei Ah É Vai, vai, vai Conseguiu se lembrar? Eu não Aqui Paralisa Paralisa, paralisa, paralisa Alisa a galega Me tira aí que eu vou ficar lá no portão Esperando você exterminar o coelho Ele tá indo aí nos dois Ele tá indo aqui nos três Eita Eu vou dar tempo de me tirar não Eu vou dar volta lá e vou tirar o cafô Vem, vem, vem Tem que tirar o cafô claro É, eu tô indo lá, tô indo lá Não vou mais não, não vou mais não Vou sim, vou sim, vou sim, vou sim Eu vou, eu vou Não, eu já tô indo Cuidado que ele botou uma armadilha aí perto, viu Tô troco na mão Tem um gerador aqui ó Aqui, aqui, aqui Cuidado no chão Bora, bora Me cura aqui ele, vai lá, me cura aqui Vai, vai, vai Deixa eu me curar, deixa eu me curar Cuidado no chão Uff Superzinho Rapaz, derrubou pra um portão isso Porra, não vai perder pra um gen, mano Vai não Vai não Tá comigo, ele tá comigo Ai, meu Deus Mas pelo menos desarmou a armadilha dele Cuidado que ele tá pro teu lado, ele tá vendo Cadê? Falta um gen só Tá terminando ou é do começo? Falta um gen só Acho que é do começo Olha, a gente tá botando a armadilha aqui do lado do pallet Ele hein Quem vem aqui não vem pelo pallet não, viu Se eu vim pelo pallet cai Poxa, não tem gerador aqui em cima? Ele tá aí ainda Tô vendo, ele tá campeando Já fez esse já Olha, quem vem, vem pela minha esquerda Calma, deixa ele sair daí que eu tiro 50% já Se ele fica aqui perto Filha da mãe Sai logo daí, camper Sai não É, camper do carão É Tudou mais um aqui na frente Puta que pariu Ele quer me matar mesmo, hein Olha ele de costa, cara Dá um zerroela mesmo Cuidado no pallet aí, viu Aí tem É isso Aí tem 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 armadilha aí Você vai se machucar se tirar E é É Então não vou tirar não Pronto, por aí Pronto, por onde o Henrique veio Cuidado Nas outras saídas Todas as outras saídas tem Tem que ser por aqui Por onde o Henrique veio Todas as outras tem Tem que fazer esse gen, hein Primeiro eu vou me curar aqui no cantinho Bora Alisa 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 o Thalito Oi, Len O Thalito Bora Dentro dessa casa não tem não? Tem um gen aqui Tem? Cuidado aí na entrada Ó, armadilha aqui Na entrada Deixa eu desarmar Tu se machuca, pô Tem problema machucar E notifica ele Onde foi que desarmou Do mesmo jeito Ah, ele tá vindo pra cá já Puxou pra longe Eita, vem comigo Ele foi armar armadilha, pô Dia da mãe Tô lascado Ele vai ter que... Tô voltando, tô voltando Ah não Tô voltando não Que ele tá lá Rick, sai daí Rick Caramba E esse gen Tem um, Flávio Procura também, amigo E se eu cair, eu morro É só uma Vocês tão com um gancho só Vocês tão com um gancho só Vocês tão com um gancho só Mas eu não... Se eu cair é só uma Sim, aí você vai esperar todo mundo morrer pra você fazer alguma coisa Não Não Vou esperar vocês terminarem o gene Pra eles fora Colabore, meu filho Procura um gene também Marque e faça raiva Vou cair, hein Ei lasqueira Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Vou cair, ó cacete que eu vou cair Ó uma pallet Não, mano Tá com o Matheus ainda Sim E vai continuar 48 O matheus tá fazendo raiva Poxa, que porra tem ninguém aqui Só tenho, né Ah um Desistiu, desistiu Desistiu, desistiu Você tá pra aqui Você tá tudo Fiz Pronto, ai, tô novo de novo Bora, bora Tem uma armadilha aí, cuidado, cuidado, tem uma armadilha aí Aonde? Vai roidando no chão, que tem uma armadilha Dá pra ver no capim não Olha aí, na sua frente, na sua frente Eu disse, na sua frente Bora, corre Me pegou, me pegou Ai, tá bem Botou duas porra Botou duas armadilhas? Aí é sacanagem Não tem gerador não aqui É um dentro da casa e aquele que tinha colocado a bomba Aquela hora É só os dois Vai vim, vai vim Vai vim Pronto Três, um Cai, cai, cai Porra, agora fudeu Tem que tirar o Matheus Tem que tirar o Matheus, ele vai ali Aí é foda Pelação do caralho, vai se lascar É, ele apelou muito agora Mata o boot aí Vixe Não, Capo Não, Capo Vai cair muito fácil, Capo Memento ainda Memento Sem, dá isso em piedade Não sai por aí, não sai por aí, não sai por aí, não sai por aí Calma, calma, eu vi, eu vi Mas quase Mas quase, vixe Ô Nicolas, todo caçado A gente só fica por um gerador Toda vez E esse ele apelou muito, pô Ele botou duas armadilhas do lado do Ele botou três, que eu caí na outra Tá bem vindo Oxa, agonia da porra Pede pra ganhar, porra Eu deixo É isso aí, ó Se o Bob já tá de noedo ainda É porque não cabe Senão ele tinha botado Ô, amizade Ô Os caras tão lhe errando por trás É porque não cabe, né Vá Aí é difícil mesmo, hein, cara Os caras tão lhe errando por trás É isso, Flávio, é sofrimento, Flávio É porque não cabe Senão ele tinha botado Ah, porra Ah, caraca, que foda Só é 4P, carai E aí E aí, pô E aí, Danilo Boa É, Danilo Atualizando o Fortnite Não tá não, pô O meu tá offline ainda Tá Ah O servidor tá off ainda É só amanhã, cara Mas já atualizou, já? Já? Tá off Ah, que bom Eu nem atualizei ainda O meu não atualizei também ainda não Acho que atualizo Errou Memento E aí É onde, Rick? É onde o quê? É o gen Não, pode esquecer É só correr pelo mapa Já era Memento E aí Memento Eu vou pra um lado e você pra outro Beleza Eu vou lá pra frente Primeiro que for achado de se ferro É Você vai pra lá? É Eu vou pra cá Eu vou pra quê? Pra casa do meio Tem um G no meio, é? Não Já foi feito Acho que foi o Flávio que fez Caramba E aí Flávio Eu fiz 99 Encostaram ele depois lá e fizeram 100 É aqui no meio mesmo Depois botou pra colocar armadilha lá Parece que ele tinha 200 armadilhas no mapa Uma porra Olha lá Camperando o gerador Ele vai camperar É só esses dois gen que tem Ele vai camperar esses dois gen Como só tem dois, pô? Tem que ter três, pô Passa um pouquinho Então esse terceiro nós não achou, cara Porque só tal da cabana e o da... E aquele que eu morri lá perto? Isso É só esses dois que eu vi O negócio é ficar Dois em um e um no outro lá Mas já morreu Só tem os dois agora Pronto Aí fudeu Tu tá onde, Nick? Tu tá onde, Nick? Pera aí Ô, Riss É na casa É na casa, é na casa, Riss É? É essa aí que eu vou fazer mesmo Aí, achou mais um Cuidado, cuidado Puta Ah, Riss Eu desci Cuidado, mano Corre, corre, corre Quer ver da de frente? Tá, porra Eu tô vendo Eu tô vendo Pior que não ficou trigem não, hein? Ficou não, pô Rapazé, rapaz Mas tem tanta armadilha nessa merda Tô tentando resolver aquele problema lá Vou desinstalar ele aqui agora Tá por aqui ainda Vou embora Acho que é mais fácil, né? Não, Capofo? Desinstalar É Tá por aqui, Vicica ainda Beleza Tô consertando Saiu, saiu Eu faço um pouquinho Uhum Você tem bomba? Tem nada Pera sério é bom Feito naquele dia lá, né? É Você viu lá na época que mostra o tempo que foi jogado do jogo? Não entendi Mostra o tempo que você jogou do jogo Ah, mostra O Fortnite eu joguei 243 horas, mano Ah, porra, já? A Steam mostra também É Tá aqui Depois eu vou puxar pra ver quantas horas eu tenho de jogo do Fortnite Dá pra ver também no Xbox É Ele tá vindo por aqui, calma aí No Warface eu só tinha 4000 horas Procurando É mesmo, tem que jogar Warface Eu gostei do game, hein? Não viu 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 Tá bicho cego, velho Olha Ah não Pra acabar Eita, agora fodeu Olha onde ele botou Bem na porta Eita, sei lá do caralho É, ele colocou bem no frame da porta Agora fodeu Agora não dá não Eu vou ficar lá em cima agora Esse cara deve estar fazendo adeptos Não é possível Não dá não Ele está com muito perco diferente Ô Rick Eita, fodeu Vai-te embora Ele está fazendo uma coisa aí Ele está fazendo essa partida A partida da vida dele Isso Só pode Pronto, mementou Vai-te embora Não vou entrar ali na porta É Não está aqui não Ô Cafô Oi Oi Tá falando que a minha versão do drive não atende Tá ligado Pra rodar o Então pô Instala o drive dele Já desinstalou o jogo Não, né Não Não, não instala não Não é Sendo isso É o drive da sua placa de vídeo É um board Mas é Ela precisa de drive Fechou Você vai ver Você vai ver Você vai ver o modelo da placa-mãe que você tem aí E vai colocar o nome dela E o nome drives Tipo Asus 570 drivers Tá aqui, ó Nessa Aí você vai baixar o drive de vídeo E instalar ele E instalar ele Reiniciar o PC E abrir o café Vai botar na porta Quer valer o que? Ah, deixa eu ver E eu vejo isso no próprio PC? Não Você tem que ver Na placa-mãe mesmo O nome dela Negócio brilhando Tirar a tampa aí do lado Alguma coisa Precisa não Que aqui é de vidro Dá pra ver então Ah Melhor ainda É aqui, né? É É aí? É Se fosse um motor Era fácil Não sei nem o que é placa de vídeo Não tem placa de vídeo aqui não Esse PC tem Tem é um board Mas você vê no modelo da placa-mãe Nós achamos a placa de vídeo dela A placa-mãe é a peça maior que tem aqui? É Exatamente É a placa-mãe Essa peça que tá deitada aí Com tudo nela Processador engatado nela Memória Ah, eu coloco esse código A320M D-A-M-A Deixa eu ver aqui A320 M M D-A-M-A D-A-M-A 300 e... Não 230 327 Mil ao contrário Peraí 327 Mil ao contrário Peraí Deixa eu ver É Placa-mãe É essa mesmo Vamos ver aqui os drives dela Peraí Porra, bicho O caçador tá foda E ganhável Se queixou Pelou, hein Pelou muito, cara Ela é meio roxinha Essa placa, Danilo? É, ela é roxa, sim Ah O caçador não tem mãe, não Pois, pois Vamos achar Olha Memento Oxe, tu é doido Tá no Whats, né? Eu vou mandar pra tu lá Aí eu baixo o que você mandar, né? É, mas eu vou te mostrar a placa Por via das dúvidas Certo Tem chance de vai ter o drive errado Olha lá se é a foto dela É Deixa eu ver aqui Quanto é que tá a minha atualização Do podcast Por fim Baixar o manual Tá com o preço Amanhã mesmo É, desse jeito mesmo É, né? Igual o time Não, não, não Mas não adianta, Nicolas Mesmo que baixe Tá offline Ah Só amanhã mesmo Vou deixar Vou deixar baixar Vou deixar baixando Aí dá pra ir baixando E jogando? Dá Aí sim Ô Danilo É o Windows 10 ou 11 o seu? Rapaz Ele tem o botãozinho De menu lá De abrir o Windows Aquela janelinha do Windows Ela é no meio Ou é no cantinho esquerdo? No meio No meio É o Windows 11 Ó, revisão Deixar o tablet Cadê? Check set? Não Deixar o tablet Deixar o tablet Deixar o tablet Pode jogar aí Pô, amanhã nós ver isso aí Não, nós tá vendo Nós tá jogando e vendo É, resolve Cidadão Não Eu vou ficar com ele Fala com a mão Você mesmo Tá ligado? No Instagram Não é, manda o link Aí pra eu baixar o drive De vídeo Que tá Tanto se atualizado Tá rodando não Os jogos Não pode ser Falta de atualização Do jogo não? Não, não é do jogo não Tá dizendo que é do drive Então é Drive de vídeo Deixa eu achar aqui A cama A 320 DA 320 M, né? É, M É, M É, M É A 320 M Aí tem o DA Da na frente Ah, sim, sim É essa mesmo Ah, eu achei o drive Você vai falar o seguinte Eu vou te mandar aqui O seu WhatsApp Tá no computador, é? Tá Vixe Ah, ele aí ferrou Você vai clicar nesse drive Vai achar ela Você vai achar ela Tá ali Drives AMD Aqui embaixo É bem embaixo Ela Intel não Vai ter A placa mãe Intel não Ela apareceu É Placa mãe AMD Aí drives AMD Lá embaixo mesmo Quase no fim Aí tem Drives A320M 520 não E 450 não É A320M Você dá um clique Ele vai começar a baixar É drive AMD, né? É A320M Isso Pronto Clicou Aí ele vai começar a baixar alguma coisa É isso Aí você vai descompactar aí E instalar o drive de ouro De vídeo O carro fofo Isso só dá em quem tem Não tem placa de vídeo, é? Não Por exemplo Se eu não atualizar o meu drive de vídeo Aquele Ele não vai rodar Call of Duty Call of Duty é cheio de frescura Ah Call of Duty é cheio de frescura Esse todo mundo instalar é da hora, hein, mano É, nós vamos instalar É o Ozone, né? Eu vou baixar aqui É o Ozone No Xbox aqui Eu vou baixar Hoje eu baixo Sem falta Ô Danilo E Tem o O Battlefield Que vai sair o Battle Royale de graça também O Battlefield é É concorrente do Call of Duty, tá ligado? Ah, quem gosta mais de Battlefield Aí vai sair o Ele vai sair O Battle Royale de graça Vai sair o Battle Royale dele Cross ou não? Hã? Oi? Ele vai sair Cross ou não? Vai Ele vai ser Ele vai concorrer com o Call of Duty, pô Pra quem gosta mesmo da franquia Eu gosto mais do Call of Duty Mas eu vou testar, é claro Eu também Imagina, o cara pegar um tanque de guerra lá Sete Pega avião Pega o cara O Battlefield é bom por causa disso, pô Tem a resposta Ei, tu viu aquele vídeo do cara que pulou do avião Você viu aquele vídeo? Qual deles? O dois? Dois, o dois O cara pulou do avião Deu uma bazucada no outro avião E entrou no avião de volta E aquilo ali foi um jogador, né? Foi um jogador Aí teve um Battlefield que fez Que saiu isso na introdução O cara ficou doido quando viu Não dá pra jogar junto Eu, eu, Caputo Agora eu vou em propriedades ou abro normal Por ser do Xbox Você Deixa eu ver Você provavelmente tem um WinZip instalado aí Aí você vai clicar com o direito E descompactar Aí vai aparecer vários drives Tem que aparecer um de vídeo Qualquer coisa me manda uma foto aí Demanda O meu perfil do jogo do Xbox Ele ia pro PC? O meu perfil do jogo do Xbox O meu perfil do Xbox O meu perfil do Xbox Ele ia pro PC? Eu consegui abrir o save do Xbox no PC? Quando eu jogava no PC? Já tô aqui na loucura Do primeiro aqui É da hora demais, tá vendo? Qual o quê? State of Decay Ah, sim Olha lá Ui, já deu uma massagem na minha coxa Deixa eu ver Tá comigo, tá comigo Ah, eita porra Veio uma isso, foi Deixa eu ver Eu acho que você não tem um WinZip instalado aí não, hein Vou te mandar um link Você é cego, hein Estão errado, Carlos Vem aqui, essa porta de teletransporta Baixa esse, Dani Ele está lá Deixa eu ver Ela errou, ela errou O Beluda está doido Vai ter um botãozinho redondo lá Vem, Beluda Vem, Beluda WinHouse é o ponto zero brasileiro Vem embora, Beluda Por quê? Vem pra cá, vem Eu e Beluda Temos um par Comigo, tá comigo, tá comigo Vem, tem um romance, né Eric Com o Beluda É É, eu sei É, eu sei É, eu sei Isso é esse mesmo, baixa ele Isso é louco, eu não entendo isso aqui nem ferrando, velho Não é difícil, não, pô Enrola Vai baixar ele Vai dar dois cliques nele Vai só avançar Isso aí É pra descompactar as coisas, entendeu É, ele está aqui, velho É, ele estava rápido, ele é pequeno Aí ele abre uma pastazinha Aí você fecha Ih, ela derrubou dois, hein Ah, não, ela perdeu Já foi, já era Beleza Aí agora tu fecha essa pasta e abre de novo Caralho, não errei um teste perfeito até agora Agora deixa eu tirar o Matheus Ela me deixou no chão Então, Danilo Você fecha as pastas E abre de novo Aí ele vai estar com um livrinho Coisa parecida Ele não vai estar daquele jeito mais, não Socorro, viu, Matheus Calma aí, calma aí Ela está aqui Socorro, só porra Pegou, pegou o Rick Está nele? Ele estava como uma pasta Só do mesmo jeito Do mesmo jeito ele está, é? É Clica com o botão direito Para ver o que aparece E aparece aí Aparece aí Aparece aí Reconçar, copiar, excluir propriedade Eita, porra Eita, porra Não, não é isso não Ele vai aparecer aqui Eita, apareceu Poxa, ele saiu da onde? Não tinha TV ali não, porra Espera aí, vê isso também Ah, relaxa, porra Eita, miseravata É tão honrado Pegou a tua parada Pegou Eu também não sei como ela acertaria em mim, não, porra Oxe, eu já ia correndo, porra Aí fez a volta A magia dela Tem dano lá Deixa eu ver Tem que ter Extrair aqui, porra E agora? Eu vou tentar fechar e abrir Ela tá vindo, Flávio? Ela saiu daqui já Deixa eu ver Eita, porra, velho Não, não, não derruba o risco Vem, 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 vem Vem pra onde? Essa teletransporta, porra É muito roubada essa pilha Será que eu tenho que baixar agora Que tem esse negócio? Vou baixar novamente Não, não, porra Isso não Vai, baixa, vai Foi rápido, né? Aham Olha ela Ela da puta Ah, já veio direto A tuneladora Ela te viu, né? Mas ela não te viu ali não? Eu tô vendo ele Não, que eu me abaixei Eu tenho uma televisão aqui, Flávio Atrás do gerador Eu vi Olha ela aqui, cara Ih, morreu Pega o teste Matou já Matheus, Matheus Tá foda isso Matheus, Rick Mas eu não sei onde ele tá Eu não tô vendo Tô no segundo andar, pô Oxe, eu não tirei Porque eu vi tu perto Eu pensei que tu ia tirar ele Eu não sei onde ele tá Ah, vi agora Já era Morri na frente Meu Deus, mano Porra, Rick Acontece, calma Fica em paz Tá com o Rick agora Pai, Rick Mas eu não sei o Rick Pai, mas eu não vi Se eu não vi Ó, Rádor Chama, chama E o Flávio vê o olho de... o olho de Tandera dela. Isso que ele aprendeu lá no fim de semana, é foda. É beluda. Danilo, e aí, baixou de novo? Baixei, mãe. Tá a mesma coisa, vê como passa. Mas peraí, deixa eu ver. Deixa eu baixar aqui também, pra ver. 320M. 2GB. O nome do negócio lá é Drives A320.zip, né? Corre. Pronto. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá comigo, Rick. Beleza. Embaixo, aqui. Ô, Cafofo, mas ele tem instalado o descompatuador? Ele tem, pô. Ele baixou agora. Mas qual que ele baixou? O... o... o iRAR, 7.0. O iRAR? É. Nossa, mas ele era até parecido. Ô, Danilo, eu acho que você não baixou... Clica de novo. Tem que ser 2GB o Drives. É, Rick. Que aqui baixou um também, aí eu cliquei de novo, aí baixou outro. 2GB. É grande, pô. RET, visse aí. Eu tô clicando no 320. RET, 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 RET. Vai pra lá, Rick. Pra aquele lugar lá. Aquele lugar tendo de 1GB. É, Rick. Vai pra aquele lugar, ó. Vai pra aquele lugar, Rick. Onde apareceu a RET, pô. Vai pra aquele lugar lá, cabra. Na minha praia bonita, o Profeta Nico. É pra camanha mesmo, né, Flávio? É, pô. O Drive, o seu vídeo é integrado, tá ligado? Aham. É, é onboard, é junto. Não é aquele que fica embaixo, não, tá ligado? Aham. Eu cliquei aqui e tá vindo o de 1,2GB. Poxa, gente. O que eu cliquei aqui é 2. Parece que toda vez que você baixa... Baixa um Drive diferente, deixa eu ver. Não, aqui tá 2GB. Ah, não. É 1.2 mesmo. Tá fazendo a raiva, hein? É, não deu. É isso aqui, ó. Vou mandar um print pra tu. Ê, Beluda. Temos um passado. É esse mesmo. É esse mesmo. É 1.2, isso. Pô, é, tinha baixado? Tá baixado de novo aí. Ele tá zipado, tem que descompactar, escolher o Drive certo, né, que é o de vídeo, e dá ali. O problema é esse, que ele tá vindo desse jeito. Não tá vindo... Mas se ele vim daquele jeito ali, pô, aí vai ter que... Deixa eu ver... Vai ter que baixar o Diamond Tools. Ali é chato mexer. Era adepta, né? Parece que era. Pô, mas daí montou, existe ainda? Existe. Tá, pega. Montar a imagem virtual. Era adepta, hein? Era adepta. Nossa... Mas o... O In-Ha... Abre mais virtual hoje em dia. Ele vai ter qualquer coisa, ele desinstala e desinstala de novo, aí na hora de avançar tem lá ISO. É o cara marca ali. Ah, o In-Ha? É. Qualquer coisa é mais fácil, porque o Diamond Tools é difícil. Mas... Eu teria que ver um vídeo no YouTube, porque só eu falando por aqui não... Não resolve, não. É chatinho pra caralho. Vou desinstalar então esse In-Haio. Não, já baixou já o negócio? O Drive? Não, o Drive dele. Já? Já. Ah, então deixa eu ver aqui. Ah, o cara mandou mensagem pra mim. O Killer mandou pra mim GG. É o quê? GG. O Killer mandou mensagem pra mim. GG, ué. GG é meu ovo. Apelão. Apelou feio. Vinte semanas só dá isso, ó, pô. Não sei pra que eu entrei nessa porra. Só se estressar, você tá tranquilo. É. Só não tá matando os Lambion lá, pô. Vou com o Lambion, amanhã só. Lá no regime. Tu gosta do Lambion, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Eu mato eles porque eu não gosto. Mata tudo. É ae. Não sei. Mas, porra. Não sei porra. Não sei porra. Não sei porra, não sei porra. Não sei porra. Ah, cara. Depois de ele ter falado que não cabe, e se o serviço colocava já não dá certo, não. é, disse que era grande não cabia é que não cabe se der se colocaram ai caramba ai depois teve uma chance de se explicar e falou ai dentro ai dentro é, você vai fazer o seguinte deixa eu ver você clica em instalar de novo é vou lá no link então que você me mandou ai você vai fazer o seguinte vai avançando e vai lendo na hora que tiver uma tela cheia de coisinha marcada vai ter um que não está marcado que é ISO certo aí você marca ele e avança que ai aquele ISO vai você dá um F5 na página lá no download que ele vai aparecer como forma de descompactar ele vai depois de ativar isso ele coida é pra mim é só ele trocar o ficar fofo trocar o que? acho que é só ele também trocar o final do que lá vai estar ponto ISO e ele colocar ponto RAR daí dá pra descompactar o ISO pode ser eu faço muito disso eu estou instalando novamente que eu coloco o ISO agora no quadradinho que não está selecionado é a bruxa tá eita eita o ISO lá na esquerda ali marquei já pronto dá ok termina de estar lá e vai na pasta aperta F5 quando abrir a pasta caso ele não consiga é tentar fazer desse jeito renomear o ponto ponto ISO pra ponto RAR se você se você fizer isso não 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 aparecer aí você vai renomear aí ponto ISO tu deixa o ponto apaga o ISO escreve RAR R igual ao outro download que está ali ponto ZIP da loucura aí é um corno do killer é a bruxa 71 é a bruxa bora 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 brincar bora conversar o gene ai susto do caramba a bruxa a bruxa é foda a bruxa é foda é cada susto passou do nosso lado rapaz ela está no meu vocês estão na livraria rapaz você escolheu a bruxa você quer executar aí eu rapaz vou enralar o que foi Danilo manda aí eu me escandei aqui ele está brotando isso abriu olha lá VGA pronto você entra nessa pasta qualquer coisa manda uma foto lá dentro dessa pasta também tá comigo tá comigo eu caí tá aí eu terminei um gene boa estou procurando um aqui eu estou procurando o gene que eu estava do meio o amarelinho foi o que eu marquei é o do meio eu vou fazer essa coisa cuidado ela está indo aí agora não vá não vá não vou tomar merdinha aqui estou vendo está indo no meio está indo no meio cuidado oi que é porra alguém rico ou o matheus um dos dois cento de mim para estar aqui vem porra cuidado rica vai aparecer a merdinha ai eu lhe disse deixa eu ver da loucura apanhou para deixa eu ver tirei ai ficou 1 em 10 você só fez abrir aquela pasta e apareceu essa né Danilo isso aí abre ela também tem que aparecer um ponto exel então instala coisa assim vou terminar mais um G termine lá vem ela é importante ela está camperando esse do meio mais um mais um mais um ela está na unidade da miséria nesse gem do meio de novo bicho achou o Flávio tem que tirar o Rick lá é vou tirar fiz dois gemas machucados tá pega segura aí que dá quem vai eu vou vai ela está lá tá aqui tá aqui tá aqui vai ganhar porque apela porque jogar não sabe jogar não é segue perdido segue perdido eita vou errar você foi não tá lá camperando no jogo do meio isso dá dois cliques nesse radeon aí vai instalar e vai reiniciar o computador aí ele vai reiniciar sozinho ou reinicio se ele não reiniciar sozinho se ele não pedir lá reiniciar o computador assim ou não dá sim mas se ele não reiniciar você reinicia aqui deseja aplicar esse aplicativo faça alterações positivas tô terminando mais um hein poxa tá vindo aqui bisca 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 carreguei três hein tá bom ele está marcando um cara doido aqui no jogo você faz atraso meio não 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 e beleza tá bom ela não me viu não me viu vou lhe ajudar no meio está comigo está não eita carregou puta que pariu mano tá pega do crone já era para mim ele se moveu o o o Ela me campeirou, pô, foi foda. É, me pegou, agora eu vou pro gancho também. Não, isso. Não vai, não. Ah, já fui. Levou pra outro. É, miserável. Houve um erro. Oxe, que porra. Tá indo pro meio, tá indo pro meio, tá indo pro meio. Porra, mano, e agora? Deixa eu ver. Agora é o Drive Boster, é a última opção. Cuidado, Matheus, tá indo na tua frente aí. Na tua direção. E aqui na frente tem um palo. Cuidado, tem uma armadilha aí na frente, na frente, cuidado. Eita. Ah, tá com um totem ativo do lado aqui. Olha, Daniel. Tem um totem ativo atrás dessa... Agora aí, é o seguinte, você vai baixar ele, versão grátis lá, o free. Porra, essa aqui eu acho que vai dar, vai dar ruim ainda. É, outra aqui deu ruim, vai. Ententei lá. Ela tá enchendo de bocinha do lado aqui. Sabia? Derrubou. Eita, já era. Já era. Deixa eu fazer a felicidade desses cabos aí, porque... No fim de semana é assim. Porra. Eita, tá. Aí você vai pôr... Hein, Danilo? Download grátis. Aí na hora que você for instalar, você vai lendo. Porque ele vai recomendando... Ele vai recomendando umas porcarias aí, uns programas teste aí. Ah, já apareceu aqui, instalar o Drivebox 11. Isso, o Drivebox. Aí você dá o que, avança. Mas ele vai recomendar você instalar outra porcaria aí. Aí você repulsa. Você bota o Declin. Recomendado instalar em top. Não, não instalar nada além do Drivebox. Qualquer coisa, manda uma foto que eu veja aí. Ah, que fofinha aqui. Oh, o COD tá pedindo muita coisa, mas não tá fofo. É, até Drive atualizado, sim, que eu fiz coisa. Ah, o Cão Péro já é imbecil do caralho. Olha, bicho, encheu. Vai, vai, mata aí, trouxe. Vamos. Tu se entregou. Vai atrás de Mateus. Agora ele vai deixar eu... Ah, filha da puta, eu vou morrer pro gancho. Mas vou ver o espeto aí, vou me esconder Vai morrer no espeto? Vou deixar o bicho morrer no espeto aqui Vai morrer no espeto Vai então Eu morro meio estranho, mas tudo bem É a sua vontade, né? Cadão com seus feitiços É a sua vontade É a sua vontade Eu custo a ver tudo por trás mesmo Não, o jogo não tem espeto, não tem gancho Tem, pô E que porra aí sai do chão, é o quê? Caralho, velho Vai procurar a hatch, o palhaço Tá certo Dezinha Que miseria, não sai do ouro 3 não, mais não Calma pra quem tá jogando com o outro iniciante, tá que tá jogando bem Pediu pra colocar o e-mail pra pouco Oi? Não, não Você coloca... Tá mandando a foto pra eu, deixa eu ver É, eu coloquei não, obrigado É, não sei Coloca não, obrigado Duas, três coisas parece que ele pede pra estourar essa merda Você coloca não, obrigado de novo aí também E vai Ó, dez drives Dez drives de dispositivos desatualizados Dois drives de jogos não instalados Sim, aí você vai instalar o de vídeo só Cadê? Adaptador de vídeo, só ele, atualizar Tá Aí eu... Tira a seleção dos dois Beleza, tá atualizando Beleza, tá atualizando Beleza Tira a camanha Qualquer drive que tá aí, entendeu? Entendê-se Mas, cuidado Ele fica recomendando pra você instalar o programa Não instalar nada mais do que ele não Pronto Pronto, ele já tá instalando agora Vai pedir pra reiniciar Ali tem o drive de som, caso você queira atualizar do mesmo jeito Adaptador de rede Algum... No... Assim... No computador as coisas funcionam melhor quando tem um drive instalado, tá vendo? Aham O pessoal vai ficar tirando onda Puxa a mão Tirando onda Metendo pallet Não dá pra ganhar não O cara perde, mas também faz raiva Meter luz na cara, cadê a luz? Eu ainda tô no ouro 3 Eu tô na... Eu também ouro 3 também Eu tô no... No ferro Latão Não, a conversa dele tá... Ele falou que tá no ferro, velho Tá aí dentro Eita por... É ladrinho, tá agora não É o louco O homem tá perigoso O homem tá perigoso Ele já tá no espelho, no ferro Tá... 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 É uma coisa perigosa Essa coca-cola é santa Nível dezesseis ainda Nível dezesseis ainda O vento É uma coisa perigosa É uma coisa perigosa Vi não, vi não, o momento eu não vi não Pesquisa depois pra você ver Foi, eu vou dar uma olhada É brutal, cara Ô doido Ô Niklas, deixa o Toba Oxe, que é isso, rapaz O estágio É ok, Danilo, ok Tá ok, vai iniciar O Toba é seu, faz o que quiser Tô falando um estágio Ô Matheus, esses caras tão muito safadinhos, não dão? Ah, cara, não vou falar mais nada, você é louco Tô mostrando tudo por trás, roxo Eita zinha Ô Rico, o Toba é seu, você que sabe o que você faz com ele, mano Oxe, que conversa é essa? Seja feliz Solte o borboleto Caralho Ai, o cocô no Toba mesmo, hein Ô louco, Matheus Viu? Adivinha quem que é o killer A draga Meyers Gosto Enfrentando o cara legal Eita É ruim nesse idade E esse mapa ainda, mano? Puta que pariu Aí não E aí, mano? Vem se olhar, né? Eu Tenta aí O jogo, né? É, abre aí Caralho Espera, tô igual o Play 2 nas antigas agora O quê? Tá ligado? Não, o Play 2 a pessoa ficava... Ah, sim, é, ansioso É, eu rio, é Eu já era assim desde o Play 1 É a manha de colocar o Play 1 de cabeça pra baixo É, meu rodou muito caixa pra baixo E eu sabia regular o leitor Mas eu regulava tanto que ele já... Eu já tava desregulado É, as primeiras vezes você regulava que ele rodava até de cima de Maquita Eu tinha Eu tinha Lia com a porra lá, mano Piratão ali, olha lá Beleira ali, igual o original Mas depois o cara ia gastando a força do... 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 do leitor lá Apareceu a mesma coisa, mano, acho que eu vou desinstalar Ixi, mano É o Darko É a Chuka É a Chuka A Chuka É a noiva da Chuka Se tu desinstalar, tu tem que ver onde ele foi instalado pra apagar a pasta dele Porque ainda ficou uma pastinha com configuração Tá atrás de mim, tá atrás de mim Foi você que mandou a foto, né, cara? Ah Ok, mano Corre, ninguém Tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Ai Derrubou Derrubou Andou o gancho aí O que que dá porra pra esse gente? Tá com o que aí? Que ele tá fazendo... tá gastando a caixinha, né? Não, não gastei a caixinha, não E por que eu falei cheiro desse jeito? Olha ela, olha ela Tá indo, tá indo aí no meio Subiu não a escada, ó Fui simbora Vem, véi Tô... É, véi É, véi É, véi É, véi É, véi Vamo, mais dois, mais dois nele Eita, não, Rick, pode Eu meto seu fundo no lado do outro, vem pra cá É, véi É, véi Foi lá no gen, foi lá no gen, vem pra cá mais um pouquinho Vem pra valer a porta de Rick O que é isso? Mais dois no Rick agora Oh louco Mais dois na feola Mas um é o véi porra, não tem perigo não, um deles é o véi Ta pega Ta com Mateus Serra boa hein Me travou mano Eita Fala do Donald Trump Ele ta recomendando me baixar um Drive aqui mano A versão de Drive recomendada para a Call of Duty e a Ozone aí Mostra a foto disso ai pra me ver Tive saindo né? Tô Tava voltando Ah vai Vai camperar, vai camperar, vai camperar, vai camperar Não ficou com o Rick hein Viu uma lapada no Rick agora Nada, ta comigo Não, eu rushei pra cima dela e foi pra Londres Não, ta comigo, ta comigo, ta comigo Ai ó Ta com uma TV Ta com uma TV Outro tunelador, é foda Puta merda Pegou Poxa 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 Nem no 10 Ele tava rodando Nem no 10 Ele tava rodando praticamente Olha o que ta falando A versão 10, 11 Vou pegar A versão de GPU Poxa Eu acho que Não atende requisito mínimo Tá voltando, tá voltando Já 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 Melhoraram o gráfico E já estão exigindo mais Ih, você ta de brincadeira É Super doido Não é irmão Tá comigo, tá comigo Se mantém atualizado na versão mais recente do Windows 10 e 11 Use o processador atualizado padrão do Windows para Aplicar essa versão do Windows no seu computador Tá foda, pô Eles já estão pedindo mais do que A placa tem Tá indo lá no G Se você estiver respeitando problemas com gráfico Calpitude ao zone Bora correr Justifica a instalação Ok, bora correr Quer dizer que Um processador com gráfico integrado não pega mais? Eu acho que não Caramba Ou então Tem que ser uma placa mãe com gráfico Uma placa com processador maior, né? O que que é, Nicholas? Corresponda um lado O Calpitude tá exigente agora, isso Caralho, bicho Pegou Eu acho que até no PC novo eu vou rodar chorando Ah, não Porque minha placa de vídeo não vai ser Peraí, e se eu terminar aqui A minha então esquece, né? Acho que vou ter que pegar uma 1080Ti pra cima Ah não, essa minha 70 roda E uma 580, será que roda? Ixi, eu acho que vai ter que ser no mínimo, hein? Vamos, cachorra Tá foco Vai comigo essa cachorra Me cura aqui Fique Cura, cura Peraí Eu vou ajudar o Flávia Eu vou ajudar o Flávia Vou encerrar minha chora de novo Hã 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 E ai Pestas de mim Jogou não Miserável Apelão Tá indo ai E a da mãe Vou terminando Mas chutou não Chutou não Vai lá não Deixa alguém ter nesse ram Eu vou terminar perai Porta longe Porta longe Pera ai Segura ai Vou terminar gente Acho que é NVIDIA Ah Beleza tu vai dar certo Tá travado gente Tira ai O jogo recomendou Ah Acho que roda Depois que ele instalar o drive Ele Ele melhora muito Não é possível não Tá doido Melhora Praticamente o drive dele não estava instalado não Não tô Olha Alguém pode subir lá em cima Comigo Pra me curar Tô lá em cima Lá na nave Tô indo lá Tô indo Vem Não tô mais Eu vou eu vou eu vou Vem 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 Tá com um rico ali Tô no gen aqui da casa É Eu acho que vai Não foi possível instalar e processar o drive Ah É Porque eu acho que É só a placa mãe ser AMD A placa de vídeo não é Não é NVIDIA Valeu Porque a concorrente da AMD Deve ser AMD também Entendeu Ah Mas tem opção AMD lá Eu to bloqueio ele errado Então Põe na AMD Então Aqui A tua Não deve ser NVIDIA não Entendeu Tá comigo Tá comigo Eita carai Aí Lascou Não Peraí 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 Vai que eu to terminando É só não trazer ele pra cá São trazendo Errooooo Vem Matheus Pra frente Peraí Deu não No É qual gerador tu quer atacar? Perto do gancho aqui Ixi, do lado E ainda vem correndo Ele tá comigo, ele tá comigo Faz aí, faz aí Eita Vai abrir o portão Vai abrir o portão Eu tô no portão Vou abrir Ele tá indo aí onde tá os dois E não tem dois aqui? Ah tem Tem os dois aí que eu tô vendo Mas ele tá vindo ainda não Tá não, tá não, ele tá camperando aqui Ah Tá perto da casa aqui do Não, pode abrir o portão, eu acho que eu vou morrer Tá camperando, tá aqui parado na minha frente Vou deixar nós nove Ah, é camperar agora Não, pode abrir Não, 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 não Não livra mais não Como assim? Tá dando impacto? Não, não foge mais não Depois termina o higiene Vai embora Rick Ou então venha Vou tentar Vou morrer Abre cá por Vai, vai Abre, abre, abre Agora vem buscar Rick Rick vai ficar Não tem problema não Cadê? Vem, vem que eu te curo pra nós Me deixou Me deixou Foi botar o Rick, né? Eu vou me curar também Cadê tu, homem? Eu tô me curando lá Lá pra perto do Rick Ela balança na cabeça, bicho feio da gota O portão é aí pro teu lado, né? É na minha resposta Tem que esperar ele dar uma facada Oi? Não, pô Oxe não, eu vou não Tem que esperar ele dar uma facada Aí quando ele dar a facada você tira Vai comigo, ó Chama a atenção dela, vai Vai, tira, tira Vai, tira, tira Vai, corre, corre, corre Bora, bora Ajude o maluco que tá doente Vai Rick, passa a frente, Rick Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Nós vamos conseguir Ela já não tá batendo na gente porque ela quer bater no Rick Batendo no Rick Batendo no Rick Acabamos Toma, pô, chora Tem que ser assim mesmo Esses caras Foi foda falar o Matheus Só o Matheus que não escapou É Se eu tivesse com a bombinha ali Eu tinha jogado na frente dele, hein? Eu ainda soltei a bombinha nele ali Foi aí, ajudou, pô Foi aí Ajudou Ajudou bastante Se tu não solta ele não... Ele tinha ido direto em mim Viu aí, capô? Deixa eu ver Estou meio embaçado, mas deve ser AMD esse drive aí Deixa eu ver É Eita, não, mas não é isso não Não, isso... Tu não consegue, não? Tu não consegue acessar o computador dele, não? Só se instalar o negócio lá Tem que instalar O OneDesk? É É bom instalar o OneDesk, pô Porque o cara fica Mandando um cadetor lá me ajuda Mas é melhor o TeamView, pô Porque o OneDesk é muito, assim... Como é que se diz? O OneDesk é muito escancarado O cara vai entrar na hora que quer, praticamente Não 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 Você entra lá porque tem a senha É, então... Mas... Se você quiser acessar o computador Ele tem de permitir Mas permitir uma vez já foi? Não Só consegue acessar... Não Só consegue permitir uma vez, pô Agora se você botar como... Como administrador Aí você consegue Ficar acessando toda vez Mas não é isso não Isso, Danilo Essa placa ali, vixi Aquela ali é uma top de linha da porra AMD RX 5900 XTX ainda mais Essa placa é possível Eu não consegui agora... Mas tem mais pra baixo, pô Tem Randon 500, 400... R7... Mas não... Por ser um... Essas aí é tudo off-bord, tá ligado? É por delegacia? É placa que se põe depois Deixa eu ver... 24GB essa plaquinha Ixi, ela roda jogo até de... 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 Play 8 quando tiver Deixa eu ver... Não, tá bom Não atualizou não, pô Os requisitos mínimo Rodar o COD Já vem aí, vou deixar carregando aqui por enquanto Beleza, eu vou rodar uma saída aqui rapidinho Tá porra, meu SS... Caramba, e agora, véi? Pô, Danilo, o negócio é ir num drive bosta de novo Lá não tem erro não, pô Ele não erra não Se errar ali é porque não tem jeito mesmo Eu vou rodar de novo então É... Instala o que tiver faltando ali pra ver se dá uma melhorada Chipset também ajuda Cadê? Deixa eu ver a foto que que tinha ali Que eu vou falar o que que vai instalando ali É o drive bosta, né? É Não é... Não é... Ele já tá instalado, entendeu? Se ele tá ali do lado do reloginho do computador ali Sim, ele tá verificando aqui já Ah, beleza Se pediu da... da placa de vídeo de novo você instala Depois você instala controlador de som Olha, dispositivo de segurança Esses que estão aparecendo Pode instalar tudinho Lá embaixo vai ter mais Tem uns que é inútil mesmo Aí o cara instala, pô A maioria das coisas é útil mesmo Drive de vídeo Vou atualizar tudo então Atualiza Aqui tá escrito a suporte de jogos Ah, pronto Aí isso aí já não... É só atualizar na versão Pro, né? Ou não? É Pro Quando é Pro ali ele não atualiza de graça não Ah, entendi Ah, entendi Mas não precisa também não Não é... não é tão importante assim não Vou colocar tudo aqui Ah, é um por vez, né? É um por vez, pô É um por vez, pô Só na versão Pro que atualiza tudo por uma vez só A placa de vídeo já não apareceu mais não, aqui não Tá sumiu, né? Ah, então ela já... Olha só Ah, vou ter... Ah, vou ter... Boa Só não deu tempo de ver quem que é o killer Quem é o cantor? Quem é o cantor? A gente descobre, não se preocupe não Eita porra, tá gelada Eita porra, tá gelada Uma Ô. Tiff, queira, tiff, queira, tiff, queira, tiff… Não e uma majeira Não é muita... Não e uma majeira Não tem problema de ver, não é? Não. Ah, é da... Não é de uma majeira É uma majeira Não é de uma majeira O que vai? Ah, não é, mano? Delegacia... É, o Nicolas colocou. É, porque eu quero ver se eu consigo cegar o killer. Vem, Pávio. Usou a lanterna. Eu não sei usar essa porra da lanterna. Também não sei, não. Também não. Acho que eu sato, Matheus. Matheus... É bom não perceber, não perceber. Não perceberam a lanterna no outro. Ele deve ser bom. Que que é, Capoço? Oliveira é sato. Ah, Oliveira não tem graça. O bicho é bom de... Não, mano. Tá paquerando a gente. Ih, tem um que já estourou. Agora sim. Tem um que estourou-se de medo aí. Só porque ele tá ali brechando a renta ali. Eu vou chamá-lo na loucura, Felipe. Ah, tá com Rick já. Ah. Vai, fala do meio mesmo. Meteu louco. Terminando não é falo do meio de baixo ali. Eu já tô fazendo debaixo, tá quinto. Se não é terminar esse no meio de cima e do meio de baixo eu não é ganho. Tem uma partida. Tem com não. Tem que ser muito apelação pra perder. Olha, Rick tá fazendo raiva aí. Que horrível. Tem que ser assim mesmo essa porra. Que engraçado esse jogador de final de semana. Ai, ai, ai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Uh! Você tá lá atrás, tá lá atrás, pessoal, pode ficar tranquilo Mas eu falei terminar esse baixo aí Vem um só, porque aqui só cabe dois Aguenta dois não é? Tu aguenta? Eu não Ô louco Vem Cuidado, o homem tá nervoso, o homem tá brabo Vou fazer aqui o lado de baixo agora, o bicicleta Ele vim botar nesse gancho aqui, mas ele não vem Se ele vim pra cá, eu solto uma bombinha aqui Comi o juízo dele, tá louco Eita, eu fiquei cego Porra, mas não cegou ele Tá comigo, tá comigo, vai fazer o... Alguém tira o Rick Tá comigo, lá no meio Tá me paquerando Eita, ele tá voltando, ó, ele paquerando vocês aí Olha lá, ele virou as costas Eita, paquerou Toma o homem, tá vendo, né? Eita, porra, lascou, lascou, lascou Se ele carrega, mas não me mata Eita, aí que foi resenha, eu entrei no armário, velho Eu vou deixar ele me matar na peixeira, nada Eita, eu vou escapar, que é pra ele estourar de raio Pegou quase, pegou quase na armária Se não pegasse na armária, ele ia me matar, porra Ele vinha com a bicha em pé De novo, capô Olha, ele tá com a faquita ainda, né? Vem passar ali e morre Ih, morreu Peraí, peraí Desce, desce, desce Ih, morreu, velho Morreu não, rapaz, eu tô aqui, do seu lado Alguém tirou o capô, foi lá? Eu tô tirando Socorro agora Olha, ele vinha, olha ele vinha Ih, ih Tanca, 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 tu pode Ele foi atrás de tu Tu podia, porra, tancar Tu podia, porra, tancar É, não cabe, não Tirei de ré, ó, peste Me cegou Tô no gancho Vai-te embora que eu tenho libertação Vai-te embora, mano Tô falta mais um gênio, hein? Eu bato o chamo Eu fui atrás de Du Pode ir, pode ir Eu escapo Eu escapo sozinho Tá voltando, ele tá voltando Tá escondido dentro do armário Tá aqui, ele tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui ainda Se ele ficar mais um pouquinho aqui, eu escapo Saiu É, mas eu vou ter que sair, porque senão eu vou perder o perk Vai, vai Eu chamei ele na loucura duas vezes, ele foi doido Foi, eu tomei, infernizeiro É assim, mas no ganhado, beleza Mas tiramos onda Ih, velho, tu trouxesse ele pra casa, velho Vem cura aqui, velho Vem cura aqui, velho Vem cura aqui, eu tô escorrendo o killer Ah, cara, não dá pega Ah, eu levantei de novo É, cai de novo O que é isso, velho? 9-9 eu abro Não, não, não Tá fora da puta Não, tá no chão É, tô que teora, velho Poxa, que facada do gênio da porra é Vem riquinho, cura Ele até tenta rodar, entendeu? Eu entrei aqui agora, ele mostra aquele vídeo de iniciação Espera, espera um pouquinho, que ele tá com a faca levantada Eita Ô, louco Ele é bicho em pé A faca, né? Então, aí é safe modo, eu acho que abre, mas não tá aparecendo a sua opção, né? Poxa, ele tá camperando aqui, pode ir simbora Ele abre Ai, mostra Vai te dar, vai te dar O trailer, né? O primeiro trailer, né? Eita Aí, depois Aí, porra Calma Vai te embora, porra, vai te embora É, tá, eu tô aqui Abra a porta Agora, corra Morri, morri Pode abrir Ah, era pra tu ter ido embora, porra É, tirar, pai É, eu vou pegar o pior caminho Ah, mas ele tá com a faca Estão mortos, já Pode ir simbora É, pato, mano, sonho É, eu fiz que eu não ganho uma Agora, vamos, porra E eu não consegui chamar a bombinha De salvar Pra cegar ele E agora Vou ter de cegar o quilo uma vez Quando ele estiver carregando alguém Ixi, é, é, é difícil, hein? Ele tá indo embora Vem, rapé Aponta pra ele, ó Você 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 É criança Você É criança Você precisa saber Ganhar de um homem Voltou Voltou no chat, foi? Não, porra Ele tá lá tirando Ele tá chamando ele ainda lá Do outro jogo Vai te embora, porra Perdeu a graça Olha ele doido agora É porque ele é de outro Ele é de outra plataforma Senão ele é doido Ele ia pegar mal da porra Você É criança Oxe, caiu o servidor? Bandeira, gente Conexão perdida Fui parar no menu? Que porra é essa? O menu? Deixa eu ver aqui É, foi parar no menu mesmo Não, não, não Espera que eu já volto Previvente Deixa eu chamar vocês aí. Oxe, Rick tá numa partida ainda. Calma, tô saindo agora. Tá, eu tô zoando com o Killer. E tu tá em menus. Eu tô conseguindo te chamar não. Valeu, Danilo. Falou, Danilo. Depois eu vou instalar o negócio que dá pro Cafufo de ir lá mexer no meu PC, porque eu não entendo nada. Então eu vou acabar fazendo merda aqui, véi. É, pô. Ele mexendo aí no instante, ele ajeita. Corre aqui, valeu. É Fortnite aí, não vai esquecer. É Fortnite também. Vê se tu consegue te chamar o Matheus. Valeu, valeu, Danilo. Eu tô no lobby já, cara, com vocês? Ah, então é o Cafufo. É o Cafufo que tá no menu? É. Rapaz, será que eu tô upando rápido essa Kate? É Fortnite. Agora foi tão grande que nem puxar até a gente foi. Aí foi parar no lobo direto. Foi direto pro lobby, pro menu. É, mas nem pro lobby foi pro menu. Não foi nem pro lobby, foi pro menu. Não foi nem pro lobby, foi pro menu. É. 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 Vocês tem que parar com essa zoeira. Pode botar o áudio do cabo lá no vídeo lá. Você, quando estiver apontando, você é criança. É o mesmo. Pode botar. É. 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 O segundo. É. 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 Agora não dito, é assim. Mestre dela. É. É. Era. 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 Tese. Era... Era. E aí Puxa ele não dá a line mais não é? Nessa ele morreu, olha só reclamar Vamos ver quem que vai ser o killer Quem é a vítima? Será que vai ser o ghost? Não, jamais Ghostzinha, faz tempo que nós enfrentamos ghost Vai ser agora Ainda bem O ghost é da zoeira Não é nada, vai ser o Oni Oni aqui, traz ouro 3 Que nível? Deixa eu ver Progresso 1 Ixi, eu tô ouro 3 Progresso 4 Se eu for bem nessa eu vou pro ouro 2 Quero chegar pelo menos na R decente Será que dá? Falta 5 dias Ah, eu tô cinza 3 Consegui jogar bem até Ei Flávio, tá no ferro Foi ele que disse, não foi? Cada um com seus petiches É, mas não foi ele que disse, não foi? Foi Mas nem se pronunciou É porque eu acho que ele tá Ele tá fora Mísero O peste vai trabalhar Uma hora da manhã O peste vai trabalhar amanhã Tá inspirado pra jogar hoje Quem? Flávio Ele tá trabalhando com você lá ainda? Tá, tá lá ainda Tá lá? Tá É ótica que vocês trabalham? Isso, não é ótica Calma Oi ele Hein Flávio? Tá inspirado pra jogar hoje Vou dar mais duas e vou dormir É, só até meio dia dá pra tirar É, dá pra descansar, né? É É Deixa eu ver aí, tá Danilo Danilo tá no chat ainda? Não, ele saiu Ele disse que amanhã vai ver se instalar lá o negócio pra tu mexer no computador dele Ele disse que não tá conseguindo, não Até por uma vídeo Vídeo chamada eu consegui, né cara? É É É porque também teu celular não presta Com a vídeo chamada Só pra tu ver Mas se não presta tu não vai ver Mas se não presta tu não vai ver Não, pô, é porque o... Você tá ligado Ele não faz a imagem dele, né? Ele não grava, mas ele pode ver o que o Danilo tinha pra ir Sim É Nunca mais joguei esse mapa É o cantor Tá bloqueado Ah, eu vou pra outra É quem? Não, 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 não Draga É o K-Pop Ah, o K-Pop iga O gay Pop Pouca textosterona Eu quase não falava não foi Henrique naquele dia Deu uma trava língua da porra mesmo Fiquei textoster Esto aí, pouca o teste É o Gay Pop Colorado Eu tô fazendo esse também Vamos achar um Eu to fazendo aqui, um do lado dele aqui Hehehehe Tá assistindo aí, ah ele veio atrás de mim, o cúrmulo Ah, não vou cair nessa merda não, tá doido? Errou, errou Saquinha poderosa Sai daí Sai daí Poxa Pra trás de tu Tu, ele que é eu, esse safado Boa amizade Ele que é eu Já me perdeu já É um noob Bora, eu vou atrás dele de novo Tá atrás de mim agora Espera aí, tava aqui Deixa eu te curar Não traz pra cabana não, não traz pra cabana não Chega aí pra aqui, pra trás Poxa, sai daí é mais Hehehehe 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 Poxa Poxa, ele tá churrado da porra essa Lá vem, lá vem Poxa, é toda fresca, fralhado mesmo Ah, não, é um game mesmo esse Terminei hoje em Tá com o Flávio, vai Já desistiu de mim, ela foi embora Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, o bicho tá vindo Poxa, p*** Ah Hehehehe Vai daqui, seu arrombadinho Seu arrombadinho Seu arrombadinho É, seu arrombadinho É, seu arrombadinho Vá pra lá, seu precinho Vá pra lá, seu ab... Seu... Seu precinho Uhum Eita Flávio, agora foi... foi o contrário Fui eu que vim Vem pra mim, vem pra mim Então vem cá Flávio Não é de ver não Vem, vem, vem Vem, vem Ajuda o domingo aqui Que? Que pochete Ah, vai me derrubar Eu vou Olha lá, ele tá batendo no vento Mas ele não bateu no gen amarelo não Tá quase pronto lá Beleza, vai lá, vamos lá Eu vou lá, vou lá Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar Tá indo pro gen, tá indo pro gen Qual deles? Do meio? O amarelo Vai dar de preto que nego? Vai não que eu tô abaixado aqui Tu me viu não? Vou tirar então Tira, tira Eu tô no gerador Bem longe Tá dentro da casa? Ele tá voltando, ele tá voltando aí Tá 08 aqui Lá vem, lá vem Tá com vocês? Tá comigo Então beleza, vamos dar parra Vou terminar, vou terminar Ainda aí rapaz, olha o bicho lindo Ia, ia terminar Tá com fava ainda, vai dar tempo Carreira da porra Vai lá ajudar o Matheus Onde é? Tá lá do lado do trator Eu tô fugindo do meio Ele tá aqui no meio comigo Tô correndo Sai, 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 sai Vai lá no meio Vou lascar o zai dele Eu vou lascar, tá? Pera aí, eu tenho, eu que tenho, deixa pra mim Então vai Ficou cego Ficou cego Ficou cego Ficou cego Ficou cego Tá comigo, tá comigo Alguém levanta o Matheus Vai, vai novo, novo aí, Matheus Ficou cego Ficou cego Ficou cego Ficou cego Ele tá correndo pro Matheus, peraí Calma Peraí, peraí Calma Vai me achar não, filho Vai me achar não Bora, bora Tem mais um, gente Eu chego Vou levantar a mão Ficou cego Toma Bora, bora Segura, segura, segura Ih, outra Errotou Pegou de novo Apertou, miserável Onde é o gancho? Peraí, peraí, peraí Não, não, peraí, Matheus Ah, ele tá jogando Vem, vem, vem Ele deixou o Flávio no chão Tá com o Rick Tá quebrando uma porta Vai pegar o Flávio agora Vai nada Ô louco Ô louco Ele vem pra cá Ué, tá pegada de ferro Foi não Foi não Tá o quê? Pegada de ferro, assim Ah Tá Aquele que eliminou o cavalinho É Encaixei, ó Corra Bora lá pra praia Ele tá indo pro lado do Rick Então bora, por aqui Esse meio não é Lasca o gen Bora rapaz Tô indo Tem que fazer o do meio Graça Se não fizer o do meio Vai ficar difícil, ó Ele tá indo pro lado do Matheus Ele tá indo pro lado do Matheus Não, tá indo pro lado do Matheus Onde tava o gen do Matheus Ah, já vi, já vi Tá vindo pra cá, Flávio, agora Se abaixa, se abaixa Ele não leva ninguém, não Ele não leva ninguém, não Quando tiver terminando esse A gente termina o do Do Da casa lá, né Ah, eu vou cair Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Eu vou lá, pelo lado da casa Oxi Ele tá no meio, ele tá no meio Oxi Que prescura da porra Desliguei gritando Tá contigo, Flávio, tá contigo Tá Vai que eu vou terminar isso aqui Vai, Rick Volta pro teu gen Se puder marcar ali Se puder marcar ali Não posso marcar agora não É Vou terminar uma aqui Já vou bronzar um Tá causando cegueira Não tô vendo não Não foi não Cresco Achou, Flávio Corre, Flávio No Definei Cai Vou levantar Peraí que eu vou levantar o Matheus Tu vai pra onde, Matheus? Boa Vai Só corre, vê sim Olha ele, olha ele Ele tá inesperado É, tô bom Tá dentro Eita porra Não retacar agora não Rick, Rick Tá comigo Tá comigo Tá não, deixou Vai praquele gen lá Isso E aí, Nicolas Que que a gente faz? Eu tô terminando Não Eu vou levantar o Flávio Termine Vem Tá indo aí Eu vou levantar o Flávio Vem 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 Me deixou Me deixou Vem Você onde ele tá mano Ela tá comigo Que derrubou Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Ele me deixou no chão Vai lá Vai lá E aí que tem rapidão Apa Saindo das Matheus Você Erró Pôdeu Ma Não tem como trocar não Vai lá Ele está batendo Ai ó Ele trocou Maravil Fávia Tu me envenciviou Estou meio dando Oh Flávio, tu levou uma lapada, tu... Eu levei uma lapada e stunou Aí você continuava, você ficava invencível por um tempo Eu não tô com esse pack não rapaz Oh Flávio, é do jogo porra Hum, tá só Você tira? Dá pra tirar, dá pra tomar uma lapada e tirar depois É porra Ainda é pro teu lado, vice Rick Cuidado É uma partida aí Olha, viu Rick, vai tirar Flávio Já começou a jogar Vou tentar O cara levou uma lapada Flávio, vai dar tempo de tirar o carro Foi só com vocês, eu nunca consegui isso não Eu já levei duas lapadas e caí Vem agora me tirar Vem atrás de mim agora Agora não dá mais não Agora eu vou morrer também E aí, conseguiu escapar? Não, não, não vou escapar ninguém não A partida ganha aqui Aí vai dar uma lapada e você cai É, caí Caí não Ele errou Oxi, que toleragem do cara A partida doida da porra Vem Rick, vem vindo pra cá, vem vindo pra cá Tá indo Tem outro Tem um quanto correr mais não Tem outro Tem outro Tem um quanto correr mais não Achou Achou Pode, pode se curar e ir pra red Eu vou nem Nem lutar Eu vou matar aqui, viu? Foda Calma aí, deixa eu me curar Não, não Você já tá se curando Ixi, ele tá vindo aqui Como é que ele sabe onde eu tô? Ei, tem coisa errada aí, hein? Ele deve estar no churrasco com chile Ih, já era Se tiver que curar com chile Ele enxerga Eu vou pro chamada da enfermeira Eu não enganho Mas bicho perdemos essa partida, po É mesmo, a partida ganha Não, po Ué, essa partida... Ué, a hatch abriu aqui perto. Deixa eu ver, Henrique. Por que foi que ele te viu? Aí de terror... Churrasco com chile. Aí, churrasco com chile, Henrique. Ah, ele enxerga. Quando bota um no gancho, vê os outros, né? É. Ele tava... Quando o cara vai assim certo, pode ter certeza. Que o cara tem isso. Que é o perco do... Do buba. Ixi. Saideira, Flávia? É. Bora. Vocês vão de saideira também? Eu... Eu não. Eu não. Bora então. Continuar. É, continua. Bora que eu tô pegado hoje. Hehehe. Pô, filho, tem que desenferrujar, cê louco. Mocota que eu não jogo no DBD. Eu não fomeito. Eu não feliz e sim sim. Eu não conheço esse real, vai mais não governor um bruxo. Eu vou colocar que os fares que entreguia sejam... É, está naylene. Eu não tô pegando exatamente 2022, mexendo em 60, e eu não posso... Eu até te fairy from размер, vamos terkap ainho de então. Eu nem sei onde é que vê mais isso, deixa eu ver É no ícone Cinza Eu tô cinza, né? Eu tô do ferro no ferro Ah não, é bronze 3 Tá no ferro Porque o ferro é cinza, né? Vocês não entendem É Tá no ferro Obrigado. 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 Alguém botou o óculos. Quem botou o óculos? Quebra cabeça foi eu coloquei. Vixe Maria. Ai ai ai. Eu não gosto. Eu não vou jogar não. Draga? É ela mesmo. Coisa boa. Ah não. Sei não. Eu to achando que eu não gosto ai. Não é a Draga. Já apareceu pra mim. Ah. Ah negócio assim. Justamente que eu não gosto mano. Puta que pariu. O negócio é se esconder. Não não não. Ela pega daquele jeito. É que eu vi esconder a Draga. Pega o cara no armário. Negócio que ele dá porra. E se você tá no armário. Ela passa perto. Ela pega. Ela não precisa teleportar pro armário não. Pensei que era só assim que ela pegava. Não. Aí ela tá fora. Ela teleporta pra dentro do armário. E puxa. Negócio. E puxou. Pensei. Chama na loucura. Quem colocou o marco da loucura? É a Draga mesmo. Não. Não se esconde não. Pelo amor de Deus. Se você se esconder. Você se lasca. Coisa boa. Já errei o gen. É. Ela tá por aqui ó. Passou aqui. Foi inurgente. Eu errei ali ela. E aí. Agora esse trincozinho aí. Segura ela por. Por um segundo só. Pra segurar o menos por uns. 10 minutos. Não. Aí você acha que é demais né. E aí. Mas um em cinco segundos. Poderia ser. Pode ser meia hora lá dentro. Trancado. Se bastante. E aí. E aí. Cara. Sei que os segundos faz diferença aí mano. Faz. Susto da porra. E aí estoura uma armada ali. Isso é jeito. Tá no meio. Tá longe. Tá lá embaixo. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Um a zero pro Brasil. Um... Fazer palha é mãe. Fazer palha é mãe. Fazer palha. Fazer palha é só se foi contra. Contra honduras. Hehe. Hehehe. Vai pra lá filhoso do Johnny. Me achou. E aí. Que negocio aí. Piscando. Piscando. Tá comigo, tá comigo Que bom Que bom Um amigo da onça Me derrubou Miserar Miserar não quis botar nesse gancho não Porque eu ia ser galo Quase Escapo, mano Ai A do meio que tá quase pronto, é não Olha lá lá Acaba lá Acaba lá onde Não me viu Tu me viu, tu me viu Vai-se embora, vai-se embora, não me viu Rapaz Todo mundo apareceu no banco Ela não te viu Não Tirei Socorre, socorre Socorre quem Tá correndo Tá correndo, tá correndo Ó, ela, ela, ela tá vindo, eu sei que ela tá vindo Aqui Eita Eita Caralho, fudeu Misericórdia E Sai de mim, sai de mim, fraga Aê Aê, voltou ao normal Terminei mais um gem Boa, falta dois Vixi, olha o totem ali perante fogo, mas tá bloqueado História, voltou o totem Tá bloqueado Tá bloqueado, é? É Ai Eu morri Pois é, agora eu desbloqueei ele Vocês dois Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, ela, ela sumiu aqui na frente Eita Tá comigo, deu boa de novo Oh, rama Tô indo pra longe Corre, corre, corre Tá no mesmo gancho Aqui não É pra casa do caralho, mas aqui não É, isso foi pro programa Tô no gancho, tô do jeito Ah Vai atrás de tu, vai pra longe Viu? Bora, bora, Matheus Tô com raivinha, porque eu lasquei os olhos dela Tentei Tá gemendo aqui Aqui Coisa boa Boa Vai, vambora, ela vai vim Boa, valeu, eu vou voltar ali pra Valeu, gente, valeu Já que eles voltam Vocês terminaram aquele team lá dentro? Já Falta só mais um agora Caralho, minha menina me assustou aqui, mano Boa, tá comigo Ai, caralho, de novo Eita porra Fudeu, já era, pessoal, pra mim Caramba Ô, terra onde? Com prazer Com prazer, mas Já é, Elvis, pra mim Pegando fogo Ele tá protegendo esse totem Tava, né Agora é, explodir esse totem Agora é, já é, Elvis Eita, boneco, baitula da porra assim, quando a Thalita, bicho É um Thalita É um Thalita Passa, passa, passa Tem nada Na partida, só foi Vamos ir Tem aqui Ai, mexeu Tá errada pra cá, não, homem Ô, filha da... Ai, mexeu Porra da puta Vem, porra Vem, porra Vem, porra Onde é que tem um? Lá perto de, 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 Matheus Eu vou tirá-lo Matheus Eu vou tirá-lo Matheus Ele tá camperando Eita 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 Tira, tira, Matheus Pega o gêmeo que tá aí perto Hoje eu vou te tirar essa missão, eu não consigo não fazer não pegar o, o, o Willer pra lá na perna Eu to com o kit O chele ainda ta com o toto Ataque na minha frente Que f*** Velho ta indo ai O kit perdeu pra tudo Merda Esgotar 3 Velho ta indo ai Droga Vem não vem não Eita porra Então eu vou ir F*** Tirou ainda Tirou Me falei que ta fazendo Vai simbora procura a gente Procura a gente Eu achei um Amarelo aqui Ele ta vindo aqui Ta rodando em volta Ta campeando Tem um toto na frente dele Ta vindo ta vindo Me deixa ai Ta vindo Me deixa ai Vem ai Vem Ele ta rodando em volta aqui Então vai lá Não vem não Não vem não Ele ta aqui do lado Ta enchendo a barrinha Ta Pouco mas ta Ai Ai Isso aqui Estou terminando aqui Termine ai vai embora Vai embora Vai morrer de novo Tira ele Tira ele Tira ele Tô tentando Ele ta atrás de mim aqui Deixa eu deixar 9 não Essa p*** Eita Vem vem pra cá Vem pra cá que eu to avendo Mas não vem direto não Dá uma volta ai Ai caiu também Vem Vai embora É agora Fudeu bem Ah com esse bicho Não tem como jogar não Isso é um gol Bicho feio da minha fera Eita Tá women Descalament Am harbor Não tem como Diria Uau Ah, você é criança Aí ele vai bloquear a sua ilha, como se foda Hehehehe Hehehehe Caramba, será que o servidor do Fortnite já voltou? Eu não vou lá Mori É um merubu na cabeça Ah, acho que voltou Ah, olha Tava previsto pra voltar agora às 11 horas Agora já é uma hora da manhã, um e meio Voltou Não vem não Não vem não, não vem não porque é cagão O meu tá em 70% agora É você Olha lá Os servidores do Fortnite finalmente estão online Aproveitem o máximo do capítulo 5 Hehehehe Hehehehe É um merubu na cabeça E aí E aí Valeu, cara. Valeu, senhores. Até amanhã. Valeu, Capu. Pô, até amanhã. Amanhã é Fortnite, né? É. Até amanhã é Fortnite. Enquanto eu vou no banheiro, deixa atualizando o resto do Fortnite aqui. Deve ter xingado um bocado ali no chat. Xingou não. Você é gigante, tá? Falou, pessoal. Até amanhã. Valeu, valeu. Valeu, Capu. Boa. Valeu, pessoal. Até amanhã.